Ai, meu Deus, obrigadão. Deixa eu só mandar um beijo pra minha mãe. Ah, minha mãe tá aqui, olha lá. Filho, eu te amo muito. Mãe, deixa eu mandar um recado pra minha mãe. Mãe, você faz muita falta. Sabe aqui, eu conto todas essas histórias aqui, né, contei aqui. E de verdade, cara, a minha mãe, ela... Ela me ajudou demais, assim, no momento em que eu mais rastejei se eu tô de pé por causa da oração da minha mãe. A minha mãe foi quando ela orou pra que eu não passasse na carta de moto. E orou e deu certo. Não passou. Não passei. Hoje não tem cardíaco. E ela falou assim um dia, falou assim, se fosse pra eu te perder através de uma carta de moto, eu prefiro que eu pedi pra Deus que você não passasse. Quando eu tava na minha pior fase lá, quando, tipo assim, mano, era até gente querendo me matar. Ela tava me acolhendo. Cara, então, tipo assim, a maior incentivadora do meu ministério, da minha casa, da minha família, minha intercessora. Ela que me ensinou muito sobre a não desistir de verdade, nem dos filhos e nem da casa, né. Mesmo passando por poucas e boas, minha mãe aguentando o rojão lá, dia e noite. E detalhe, minha mãe nunca, nunca desistiu de viver o evangelho, cara. Que bênção. Nunca. Nos meus 30 anos que eu tenho de vida, eu nunca vi a minha mãe perder um culto. Eu nunca vi a minha mãe deixar de servir na assistência social da igreja. Todas as quinta-feira à tarde, de ir com a perua lá e recolher o quilo, o quilo do amor na casa das pessoas. Pra montar as cestas básicas. Eu nunca vi minha mãe faltar num ensaio do círculo de oração. Eu nunca vi a minha mãe faltar num culto de ensino. Eu nunca, cara, nunca, véi. Então, tipo assim, quando eu falo de entregar tudo que você tem, é porque eu vi a minha mãe fazendo isso desde cedo. E minha mãe implantou isso no nosso coração. Tipo assim, ah, ela é a melhor mãe do mundo? Lógico que não, ninguém é. Eu sou o melhor filho do mundo, porque ela fala isso muito pelo contrário. A minha mãe fala, tipo assim, ela fala muito sério isso. E é muito verdade. Ela falou assim, que eu fui uma das maiores alegrias da vida dela, mas eu também fui uma das maiores decepções pra ela. Porque conforme muito é dado, muito é cobrado. E ela sabe que Deus entregou muita coisa pra mim. Às vezes a gente fala brincando, ah, o Timóteo, o Timóteo, não sei o que. Mas eu sei que aquele cara entregou uma palavra de Deus e ele derramou algo de Deus sobre a minha vida. Então a responsabilidade disso é muito grande. Hoje eu tô aqui no Japão. Então eu sei que se esse cara estivesse vivo hoje, ele ia falar assim, meu, se cumpriu aquilo que Deus entregou na minha vida. Então, tipo assim, eu não sei qual que é o tempo que eu tô aqui. Mas eu sei que algo foi liberado através desse cara e minha mãe aceitou isso. E uma das coisas que minha mãe falou antes de eu nascer, que foi uma coisa que eu reproduzi no meu filho, ela falou assim, Tinha, todos os dias eu orasse pra que as pessoas amassem você. Que você fosse muito amada. E cara, graças a Deus, todo lugar que eu for, as pessoas gostam muito de mim. E foi uma oração que eu fiz pro meu filho também e eu vejo quantas pessoas amam meu filho. Então você vê que o papel que a mãe tem de ser intercessora do seu lar. Cara, e tipo assim, a minha mãe fazia tudo que fazia a pé. Às vezes até com o probleminha do olho de peixe que ela tinha. Com dificuldade pra andar, com dor, às vezes tirava o sapatinho dela e tal, não sei o que. Chegava com o pé inchado em casa. Nunca que eu vi a minha mãe reclamar de fazer a obra. Nunca que eu vi. Então, cara, se eu tiver que ensaiar não sei quantas vezes por dia eu vou. Se eu tiver que tirar música até de madrugada eu tiro. Se eu tiver que viajar não sei quantos quilômetros pra trocar, às vezes até sem ganhar o dinheiro do combustível eu vou. Porque minha mãe me ensinou isso, desde pequena. E eu sei que os meus irmãos também, eles vivem a mesma coisa. Então, tipo assim, os meus irmãos, eles não decidiram viver de música. Mas eu sei que eles vivem pro evangelho. E todos estão firmes até hoje. Porque minha mãe plantou isso. Então, mãe, obrigado. Porque o maior tesouro se replantou na gente. E eu tenho muita saudade de você. Te amo. Obrigado. É isso. Olha só.